Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Martim Digital Angola, onde na verdade nosso objetivo é agregar valor para você, está mais uma vez aqui para um vídeo, o nosso canal Martim Digital Angola, nesse momento eu estava desaparecido um pouco depois da minha viagem, a viagem correu bem, então ultimamente eu estava trabalhando um projeto aqui deste site que está em construção, onde possibilita você ganhar dinheiro pela internet, você que tem um produto, no próximo dia vou falar muito a respeito disso, você que tem um produto, você quer cadastrar da plataforma, eu criei aqui uma plataforma que ajuda também, tá bom? Ajuda também, aqui tem a área de afiliado, aqui tem a loja, aqui tem alguns produtos que eu já cadastrei, estão cadastrados aqui os produtos, tem aqui vários produtos cadastrados, tem aqui os produtos e hoje, vou falar um pouco sobre a minha loja, vamos lá, por exemplo, aqui nesse produto, se eu clicar aqui nesse produto, eu tenho aqui a loja, a loja, como você faz compras pela Aliexpress, tá vendo? Aqui estão todos os produtos que eu cadastrei, tá bom? Aqui tem os cursos online, elas tem edição, tá vendo? Tem aqui os cursos online, você pode ver os cursos online, você pode ver aqui livros físicos, ele tem variedade de categorias aqui, aqui são categorias de produto, aqui é a pessoa que compra a partir da tua loja, tá bom? Essa é uma loja que eu criei aqui para facilitar o nosso processo. Então, o que que eu vou fazer hoje? Primeiramente, vou mostrar o procedimento de cadastro na loja e o procedimento de afiliado, você hoje pode começar a se afiliar, você pode cadastrar o teu produto, tá bom? Eu estou a vender esse iPhone, é meu, está aqui, o físico, eu estou a vender, você pode já se afiliar aqui e se alguém comprar a partir de você falar alguém, não é? Ele está a 80 mil, depois o seu empresário inicial do iPhone é mesmo nova em folha, tá bom? Se alguém comprar nesse 80 mil, você vai ter direito a 15% deste valor, tá bom? Você vai ter por aí, deixando só que calcular, tá bom? É 80 mil vezes 15%, tá? Você vai ter direito a 12 mil, tá bom? 12 mil é seu, se alguém comprar a partir do teu link de descrição, tá bom? Tá? Então, você pode se cadastrar, eu vou falar muito dessa plataforma, tá bom? Tá sendo criada muito bem, então, hoje vou falar sobre a área de afiliados, tá bom? Na área de afiliados aqui, na área de afiliados é onde você pode se cadastrar, tá vendo aqui? Retojana é o nome do site, tem aqui o site, tá? Veja aqui, ganha dinheiro, começa agora a ganhar dinheiro pela internet, aqui tem alguns quesitos aqui, de você ganhar dinheiro pela internet, tá vendo aqui? E aí, você pode se inscrever, é aí nas lojas, tá bom? Vou falar sobre as lojas, tá bom? Então, como afiliado, você tem aqui, esta é a aba dos afiliados, você vai clicar aqui em entrar, quando clicar aqui em entrar, não é? Clica aqui em entrar, nessa parte de baixo, onde eu mostrei, ok? Quando clicar aqui em entrar, disse assim, conectamos você aos melhores resultados como afiliado, comece hoje como afiliado, então, você pode se cadastrar hoje como afiliado e vender qualquer produto que está lá, todos os produtos que estão lá, você pode fazer vendas, tá bom? Então, vou ter aqui, suporte, arroba, retojana, ponto com, tá bom? Esse é o e-mail empresarial e aqui eu vou adaptar uma senha, ok? Aqui é o meu nome completo, tá bom? Ok, tá? Então, depois disso, eu vou clicar aqui em criar conta, tá bom? Então, se você tiver conta Google, você pode clicar aqui e fazer o login com a tua conta da Google, tá bom? Tá vendo aqui? Eu posso fazer o login com a minha conta já da Google, mas eu não vou fazer login com a minha conta da Google, vou fazer login com a minha conta normal, tá bom? E depois disso, eu vou clicar em criar conta, tá? Então, eu já estou num painel de afiliado. Veja como é simples funcionamento de afiliação aqui. Ele vai te pedir para você verificar depois o teu e-mail, aqui tem as áreas do pagamento, você vai preencher, vai te configurar depois para receber, não é? Aqui vai ser pagamento, vai te meter aqui o nome da tua conta, o teu nome, o número de conta, isso já quando se fizer pagamento, tá bom? Mas inicialmente, você vem aqui nessa aba, essa é a tua área de afiliado, aqui vai estar as vendas que você vai fazer, tá? Hoje temos o dia 31, vou fazer esse vídeo de madrugada, então, daqui, você pode já fazer, também pode copiar o link aqui, o teu link da afiliado, você pode distribuir pelo WhatsApp, pelo Facebook, acessivamente. Como é que ela vai funcionar? Então, você vai clicar aqui em ferramentas, ferramentas de marketing digital, você vai vir aqui no site, vai vir aqui na loja, veja, tá? Você vai clicar aqui em, no produto, né? Quando você clicar no produto, você vai tirar isso aqui, este teu link tá aqui, você vem aqui e vai copiar aqui, tá bom? Ok? Quando você copiar aqui, você vai clicar aqui em save, vai guardar esse teu link, então, você vai copiar, este aqui vai ser o teu link da afiliado, tá? Tá vendo aqui? Este é o teu link da afiliado, então, você vai copiar esse link, tá? Você copiou, o que é que vai acontecer? Vamos lá, supor, por exemplo, que você copiou o teu link da afiliado e você, vou fazer aqui uma aba anônima, você copiou o link da afiliado e alguém, por exemplo, vem e vem por aqui, gostou do telefone, vai clicar aqui em comprar, você vai ver, ver que aqui, inicialmente, aqui inicialmente estava zerado, tá bom? Mas eu acho que já tem alguns dados aí, tá bom? Já viu? Já tem alguém que já conseguiste um tráfego aqui, tá? Você já tem alguém que conseguiu um tráfego, então, essa pessoa vem, ele gostou do produto e ela também, olha só, aqui ele já faz o cálculo do envio, quando você colocar as moradas, por exemplo, eu moro em Benguela, ele já vai fazer o cálculo. Esse frete de envio, entrega rápida, é verdadeiro. Para as províncias de Benguela, Namib, tem algumas províncias aqui, Benguela, Kunene, Luanda, Sumbe, o preço é mais barato, tá? Agora, as outras províncias, se você trocar outra província aqui e você alterar, você vai ver que ele vai colocar aqui já o frete alto, tá? Porque assim, para as outras províncias, o frete chega a ser mais alto, tá bom? Vamos lá, por exemplo, que eu estou em Benguela, vou selecionar aqui a minha província, isso aqui a pessoa faz, ele pode selecionar depois. Então, ele faz a atualização dos dados, já tem aí o frete que ele vai receber, finalizar compras, ok? Então, daqui, quando ele preencher os dados, não é? Apelido dos anjos, ok? Nome da morada, Benguela, localidade também é Benguela, ok? Isso já, o comprador é que vai preencher, aqui já tem a província Benguela, já calculou o frete, tá vendo aqui? Já tem o cálculo do frete e aqui vai colocar o e-mail dele, não é? Suporte, arroba, esse e-mail é que a pessoa vai colocar, tá bom? Então, a seguir, depois de eu clicar em finalizar compra, Então, logo, eu clico em finalizar compra, aí, ele já vai aparecer os dados todos, para ele fazer pagamento, né? Já tem as transferências bancárias, esses dados todos, ele também já recebeu no e-mail, tá? Ele já recebeu todos esses dados no e-mail, já está aqui, a agência onde vai fazer a entrega, Se você reparar aqui no telefone, já veio uma mensagem a dizer que eu recebi, não é? Eu recebi, se vocês ouviram aí, já tem uma ordem, Eu só vou meter um pauso aqui para mostrar a mensagem, Ok? Então, Deixa eu ver aqui, se eu escrevi, está aqui, tem a tese aqui, Então, está aqui, a própria referência, não é? Aqui ele diz que a sua conta foi aprovada, não é? Alguém já tem, esse aqui é o meu link de afiliado, E aqui, já tem os dados que a pessoa vai pagar, Então, quando a pessoa pagar, e confirmar a ordem, olha, nova ordem, Está vendo? Você já viu aqui, Já tens aqui, já, a comissão de afiliado, tá bom? Na comissão de afiliado, que já vem com todas as condições, tá bom? Quando ele pagar, você também recebe a tua descritiva comissão, Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui, Vamos aqui onde nós estávamos, tá? Vamos lá, Ok? Se reparar, tens aqui já, que alguém, já, você já fez uma venda, tá bom? Fizeste uma venda, Nos 82 mil, é que você tem os teus ganhos, tá? Você pode ver, os teus ganhos, nas transações, aqui, tá? Quero dizer que, alguém, comprou, o teu curso, Depois de, confirmar, por exemplo, Por exemplo, aqui, Tens aqui a quantidade pendente, Só, Vai ter o pagamento, depois de se efetivar, tá bom? Depois de confirmar, que a pessoa recebeu, o pagamento, Daí, você já tem, O teu link de afiliado, tá bom? Então, é assim que vai funcionar, A plataforma de afiliado, Que está sendo criada, a partir daqui do site, Você pode se afiliar, a qualquer produto, tá bom? Essa é a primeira aula, que eu gravei, Aqui, eu já tenho vários produtos, Já cliquei, já, Criei aqui, Vários produtos, Criei livros, Tem aqui esse livro, Está sendo vendido, Você pode vir aqui em loja, E você pode vender, Qualquer um dos produtos, E cadastrar também, O teu produto, tá bom? Então, essa é a plataforma, Que vai nos ajudar, Nós, A fazermos massas, Aqui, Esses dias, eu estava ausente, Por causa disso, Está sendo criada, Todas as condições, Para ajudar você, A ganhar dinheiro, Pela internet, tá bom? Então, próxima aula, Eu vou falar, Sobre a conta, De, Cadastro, Na loja, Tá bom? Vou só mostrar aqui, Vou só mostrar aqui, Por exemplo, Num produto, Num produto aqui, No cadastro da loja, O que que acontece aqui, Por exemplo, Vamos lá ver no iPhone, O que que acontece aqui, Aqui tem o vendedor, Esse por exemplo, Não foi cadastrado o vendedor, Deixa eu ver aqui, Eu acho que esta foi, Você vai ver que aqui, No vendedor, Tem aqui, Como se fosse a própria, AliExpress, Tá bom? Na AliExpress, Você tem aqui, O vendedor, O nome da loja, É René Bastista dos Anjos, O vendedor, Tens aqui, O endereço, Da pessoa, E aqui, O local, Se você quiser ver a loja, Os produtos, Que esta pessoa vende, Para ter mais informações, Aqui você tem, Os produtos, Que ela está, A fazer, Vendas, Tá bom? Então é isso, Que eu vim mostrar para você, Se prepara aí, Porque esses dias, Vamos fazer mesmo, Vídeos, E colocar, Se esse vídeo, Na verdade, Gou valor para você, Temos aqui já, Para você se cadastrar, Como afiliado, Porque tem, Massa, A você, Tá bom? Martim Digital Angola, Inspirando você, Tamo juntos, Valeu, Até o próximo vídeo, Tchau,